Tá preparada, Nathzinha? Quero ver se você estudou, hein? Responde pra mim! Quem nasce na China é... Chinelo! Como assim chinelo, Nathzinha? Quem nasce na China é chinês, minha filha! Vamos pra próxima! Quem nasce na ilha do Chipre é... Chifrudo! Chifrudo? Não! É chipriota! Ai, Jesus! Vamos lá! E quem nasce na Índia? Idiota! É indiano, Nathzinha! Vamos mais uma! Quem nasce no Peru? Pirulito! Pirulito! Tá só piorando, Jesus! Quem nasce em Moscou? Mosquito! Próximo! Quem nasce na França é... Francisco! Francês, Nathzinha! Meu Jesus! Vamos lá! Quem nasce nos Estados Unidos? É rico! Tá errado! Ela não tá, né? Vamos pra próxima! Quem nasce no Brasil é... Sofredor! É sofredor mesmo! Vai estudar, Nathzinha! Vai! Vai!